Olá! Hoje, na nossa aula de ciências, nós vamos falar sobre o meio ambiente e como os seres vivos sobrevivem neste meio e interagem com ele. Vamos lá! Bom, nós estamos inseridos em um meio aonde não estamos sozinhos. Então, o que é mais importante? Prevenir ou conservar? O que é mais necessário para que a gente consiga sobreviver? Quem influencia quem? Até que ponto a gente interage com o outro e influencia esse ser vivo ali naquele meio onde ele está inserido? Qual a responsabilidade de cada um de nós com este meio ambiente onde nós estamos inseridos, com o outro ser vivo que faz parte deste meio ambiente, com o entorno em que nós estamos inseridos? Qual a nossa responsabilidade com o nosso habitar? Vamos ver? Vamos pensar juntos? Bom, qual a diferença entre preservar e conservar? Preservar o meio é quando eu preciso proteger, eu faço com que aquela natureza consiga se sobressair, sem que exista uma presença totalmente direta. Eu não tenho ali que ficar, mas eu preciso manter aquele entorno ali, aquele habitat, aquele ambiente que eu estou inserida nele, funcional, para que eu consiga sobreviver. E as conservações? Como que eu conservo um meio? Quando eu consigo conservar um meio é onde eu faço um trabalho de interação sem modificar o espaço do outro. É quando eu consigo intervir sem fazer com que o outro sofra danos. Por exemplo, no nosso entorno, ali é onde a gente consegue sobreviver. Nossa casa, a comunidade é onde a gente está inserido. A gente preserva, a gente varre todo dia. A gente tira os lixos, a gente torna aquele espaço bom, agradável para o nosso sobreviver. Quando a gente conserva esse espaço, a gente interage com a natureza sem mudar o espaço natural dela e consegue trazer os benefícios dessa natureza para a gente. Então, a gente consegue manter uma coisa e outra fazendo com que tudo seja interação. Qual será o mais agradável? Existe um certo e um errado? Não. Nós podemos prevenir e conservar. Mas nós também podemos conservar e prevenir. Nós podemos manter um espaço de interação com os outros seres dali do entorno, fazendo com que aquele meio seja propício tanto para a nossa sobrevivência quanto para a sobrevivência dos outros seres que ali estão. Uma pessoa que mora na zona rural, ela tem o contato com a natureza de maneira diferente da nossa. Sim. Mas isso não nos impede de interagir com a natureza ao nosso redor. Nós podemos e temos que preservar as nossas plantas, as árvores do entorno. Muitas vezes as pessoas tentam plantar uma árvore em um local e aí muitas vezes adolescentes, até adultos mesmo, que não tem muita noção da preservação do espaço, passa e quebra, arranca. Então a gente tem que manter este espaço bom, propício para que a gente consiga trazer essa sobrevivência de uma maneira boa para nós e para o outro. Quando eu consigo ter ao redor dos lugares onde a gente vive e convive, plantas frutíferas, floridas, o que eu consigo fazer? Que tipo de interação eu faço com os outros seres deste espaço? Vamos pensar comigo. Se eu tenho ao redor ou no jardim ou no quintal da minha casa, plantas que dão frutos, que são frutíferas. Eu vou ter mais ou menos presença de outros seres? Outros bichinhos, outros seres vivos que vão interagir ali. Vamos pensar direitinho. Eu vou ter mais ou menos pássaros, abelhas, outros animais, outros seres vivos que conseguem aproveitar deste espaço e interagir. Ah, professora, pássaro não é tão importante assim, né? Não. Muitas vezes nós não temos a noção do quão importante é o outro ser vivo dentro do espaço onde eu estou inserida, onde eu sobrevivo. Muitas vezes, vamos supor, ah, lá perto da minha casa tem uma mangueira, porém, a gente está doido para cortar ela de lá porque está dando muito morcego. Mas sabiam que os morcegos são também muito necessários para o nosso meio ambiente, para essa interação, para essa conservação desse espaço? Vamos pensar um pouquinho. Como que eu preservo esse espaço trazendo a conservação dos seres que ali habitam? Até que meio eu posso ajudar, influenciar esse convívio entre um ser e outro no habitat onde eu estou inserido? Vamos continuar e vamos pensando nisso porque depois a gente vai fazer algumas perguntas ao longo do nosso estudo. Bom, o que é uma área de conservação? Nós temos áreas de conservação próximas da gente? Aqui, ó, nestas imagens, eu trago um exemplo de conservação muito bacana, que é o Parque Estadual do Rio Doce. O Parque Estadual do Rio Doce, ele está compreendido em três municípios do Vale do Aço. É considerado o maior espelho da água que existe dentro do nosso espaço, local mais próximo. Uma outra coisa que é bacana, há uma interação muito grande do homem nesse espaço com os seres vivos que ali interagem, sem alterar o equilíbrio, sem mudar a condição desse espaço, para que esses animais consigam sobreviver e fazer com que outros seres vivos também sobrevivam neste espaço. Como assim, professora? Eles vão influenciar outros seres vivos? Sim! Olha bem, aqui, ó, nós temos a Lagoa do Bispo. Essa lagoa, gente, ela é em missa. Isso aqui é só uma parte, uma fração da lagoa. Aqui em cima, nesta imagem, a gente tem um observatório. Ali de cima, a gente consegue ver todo o entorno do Parque Estadual. Ah, professora, a gente pode ir lá visitar? Como que a gente pode entrar nesse ecossistema e observar? Tem como a gente ir lá e interagir? A gente pode ficar mais tempo, menos tempo? Como funciona? Sim! Hoje nós podemos fazer visitações em áreas de conservação. Aqui no Parque Estadual do Rio Doce, tem a área de camping. Se você quiser ir passear, visitar, marcar um passeio, você pode ir com a família. Tem uma área aqui, ó, vocês estão vendo, delimitada dentro da Lagoa, aonde você também pode ter acesso para o banho. Existe uma área de camping muito bem organizada para receber o turismo. Então, muitas vezes, a gente tem coisas muito próximas da gente, para a gente perceber como é o entorno. Eu posso falar com bastante propriedade dessa área, porque eu conheci de perto, eu trabalhei dentro dela de perto. Vocês ali têm alguns espaços onde vocês podem interagir, conhecer outras espécies que, muitas vezes, aqui na nossa área urbana, a gente não tem tanto acesso. Podemos fazer passeios turísticos, conhecer, entender o que é uma área de conservação. Ah, mas só temos essa na nossa área? Não! Aqui, bem próximo, em Itabirinha de Mantena, nós temos uma outra área de conservação, onde nós temos bandos de macaco prego que fazem parte desse entorno e que há uma interação homem, animal e muito bem organizada. A família está estruturada para receber visitantes, para fazer a interação sem que haja uma agressão deste entorno, deste habitat natural dos animais que lá estão. Então, eles vêm, interagem com a gente, fazem todo esse processo de interação mesmo, ser humano. Você consegue alimentar. E aí, gente, é alimentar de uma maneira consciente, sabendo que o que você está dando para aquele animal é o que ele realmente tem condições de se alimentar sem causar danos à saúde dele. Por exemplo, ah, eu vou no Parque Estadual do Rio Doce, eu chego lá e levo bolacha recheada, eu levo qualquer outro biscoito, eu levo um monte de chocolate e começo a dar aos animais. Isso não é bacana. O animal que está lá no meio, na floresta, ele não está, ele não tem acesso a esse tipo de alimento. Aí, você começa a inserir isso na alimentação do animal, ele começa a sofrer com problemas na região bucal, os dentinhos começam a ficar cariados, ele perde dente. E aí, você, a interação, essa conservação, então, não está sendo feita da maneira correta. Correta é saber conservar os espaços. É você saber visitar esse espaço e levar coisas boas e trazer coisas boas desse espaço. Vamos lá? Bom, nesses espaços, nós temos dois fatores que são, assim, de extrema importância. Dentro desses fatores, nós temos algumas coisas que são legais a gente entender. Então, nós temos o fator biótico e o fator abiótico. Todas as vezes que esse asinho aparece na frente de qualquer que seja a palavra, eu estou negando, eu estou dizendo que não existe. Então, se eu falo bio é vida. Então, tudo aquilo que traz vida, que traz uma condição de vida para aquele ser, para aquele espaço ali ambiental. Então, quem são os fatores bióticos? São os produtores, os macro consumidores, que são os grandes, né? Macro é grande. E os micro consumidores, que são pequenos. Micro, pequeno. Macro, grande. Ah, professora. Então, quem são os macro consumidores? São todos aqueles que, dentro de uma sequência, vão permear as condições de alimentação da cadeia, ou da teia alimentar, de uma maneira que interajam entre eles. E os micro são os decompositores. Ok? Bom, vamos lá. Então, quem são os abióticos? A é que não é em condição vida. Então, são substâncias inorgânicas, né? Os círculos de materiais, que aí você vai ter ali no meio do solo um monte de substâncias. Nós vamos ter compostos orgânicos, e aí eles vão se ligar e aí eles vão se misturar aos bióticos. Nós temos o clima, né? O regime de clima, se é muito seco, se é muito frio, se é muito quente, se é muito úmido. Então, tudo isso. As temperaturas. Se eu tenho uma extrema, temperatura extrema pro mais ou pro menos, isso também vai influenciar no meio. Se eu tenho muita luz ou não tenho luz nenhuma, né? Nós temos aí seres que são extremamente cegos por estarem em profundas, em habitat bem profundos. Outros que têm a presença da luz também que os cegam. Então, tudo isso serve de influência. O PH. Se esse espaço, esse ambiente é muito ácido, se ele é muito básico. Ah, professora, o que é isso? A gente vai entender de tudo um pouquinho, tá? A acidez do lugar, né? Se a água não tá com PH, seja uma coisa bem nossa, bem pertinho aqui. Esses dias nós tivemos uma mortandade de peixes na Lagoa do Pérola. Lembram? Foi notícia do jornal, as pessoas dizendo que tava com mau cheiro, porque tinha muito peixe morto. Por quê? Por que será que tava ali tudo morrendo? Não é uma lagoa? Era simplesmente pra funcionar. De maneira natural, né? Mas houve um desequilíbrio ali. O oxigênio da água não tava bacana. O PH pode ter mudado. Tudo pode ter ali sofrido uma modificação. Então, a gente tem que manter aquilo ali equilibrado, pra que a gente consiga, conseguir fazer com que os animais que estão ali, os seres vivos, não só os animais, tá? As plantas também precisam dessa oxigenação ali. Então, a gente precisa que tudo funcione, que tudo interaja. Aí nós vamos ter o oxigênio, os outros gases, não só o oxigênio. Nós não temos só o oxigênio como responsável do viver ou não no espaço. Nós temos gás carbônico, nós temos nitrogênio e vários outros. A umidade. Muitas vezes, a gente para pra pensar o seguinte. Vocês já perceberam que, às vezes, a gente fica incomodado com o nariz, às vezes, ressequido, tudo muito ardendo, né? Ai, meu Deus, tá muito difícil respirar. Por que que fica ali difícil respirar? Muitas vezes, a umidade desse ar não tá bacana. Não está nos propiciando a lubrificação dessa respiração, né? Pelas narinas. E aí dificulta a nossa respiração. Tem gente que causa sangramento no nariz. E isso dificulta muito. Isso quer dizer que a umidade está baixa. Nós estamos com níveis não muito bacanas da umidade do ar no nosso espaço, que também não é legal. E outro fator abiótico é o solo. Como assim o solo, professor? Existem micro... Lembra lá em cima, ó? Micro consumidores que estão inseridos no solo aonde nós pisamos, que são de extrema importância para que este meio interaja. Muitas vezes a gente não consegue entender. Mas, quando, por exemplo, um animal morre por morte natural mesmo e fica ali depositado no solo, vem uma outra porção de solo por cima dele e aí ele começa a entrar em estado de decomposição. Essa decomposição deste corpo ali, ele faz com que haja a separação de pequenas partículas, que são decompositoras, mas que vão também servir de alimento para os seres que estão ali. Como? Ah, um animal que ali foi desprendido, ele vai liberar cálcio, ele vai liberar vários nutrientes naquele solo, que vão ser aproveitados pelas plantas, que mais tarde serão aproveitadas pelos outros seres. Então, tudo é uma cadeia, tudo é uma teia, tudo gera um ciclo, né? E a gente vai caminhando dentro destes ciclos, certo? Vamos entender mais um pouquinho. Bom, habitat, nicho ecológico. Existe diferença entre isso, professora? O que é o habitat? O que é o nicho ecológico? Como que eu consigo equilibrar essas duas palavrinhas de modo que toda interação exista e que tudo faça funcionalmente ocorrer um ciclo de maneira equilibrada? que eu traga para a vida não só minha, mas para a vida dos outros seres que estão ali inseridos, haja uma interação bacana, faça com que tudo aconteça de maneira natural, sem que haja uma interferência prejudicial a nenhum ser. Então, vamos lá! O que é o habitat, então? O habitat é o local onde determinada espécie vive. Aonde que eu vivo? Onde que eu moro? Onde que é a minha casa? Esse é o meu habitat. Ah, tá! E o que é o nicho, então? O nicho é quando essa espécie consegue interagir com o meio aonde ela está, com a comunidade onde ela está inserida e fazer com que as coisas aconteçam de maneira equilibrada. Por exemplo, o habitat é a minha casa. O bairro onde eu moro é o meu nicho. Lá eu tenho a venda que eu vou lá buscar, a padaria que eu vou buscar o pão, a quitanda onde eu vou buscar a verdura para minha mãe, o supermercado onde a minha mãe faz as compras. Muitos dos nossos bairros têm agência bancária, então, ou seja, é o lugar onde eu consigo sobreviver e interagir na comunidade como um todo. Então, a gente faz todo esse movimento entre o habitat e o nicho ecológico. Outra coisa. Quando há destruição de um habitat, quando o habitat onde eu estou, quando a casa ali de um animal, de um ser vivo é destruída, o que pode acontecer? Vamos pensar comigo. Lá na mata, onde tem vários seres. Eu chego lá, ah não, tem muita árvore aqui, eu posso tirar duas, posso tirar cinco, posso tirar dez. Não vai fazer diferença, tem muitas. Aí eu vou lá no meio da mata e corto várias árvores. Será que eu mudei alguma coisa? Será que eu tirei o habitat de alguém do lugar? Será que eu, tirando aquela árvore, será que eu, modificando aquele espaço, eu vou estar interferindo no habitat de algum ser vivo ou até mesmo no nicho de alguma espécie? Como que a gente pode fazer essa colocação? Qual o meu papel nesta interação? O que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer para que isso não aconteça? E o que pode acontecer? Nossa, quantas perguntas! O que eu posso fazer para que aquele ser, às vezes, não seja extinto? Será que ele corre realmente essa condição de extinção? Será? Nós temos muitas espécies que já estão extintas e nós temos outras tantas que estão em processo de extinção em processo de extinção, justamente porque a gente não soube preservar, a gente não soube conservar e interagir com os espaços. Então, quando duas ou mais espécies ocupam o mesmo local, há uma interação entre elas e elas conseguem conviver entre si, a gente fala que a gente não tem uma competição ou tem uma competição, a gente ali tem um hábito. Às vezes, nem de casa, a gente não compete um irmão com o outro. Ah, não! Fulano quer a Globo, o outro quer o SBT, o outro quer o canal fechado, né? A Netflix, o YouTube, aí fica aquela disputa pelo controle da televisão. Então, isso também é competição. Do mesmo jeito que a gente compete na nossa casa, o outro, lá no espaço, no habitat onde ele está, ele também compete com o coleguinha lá, com o outro, com o vizinho, porque ele precisa se alimentar para sobreviver, ele precisa ter um local seguro para sobreviver. Então, também há essa competição, né? Então, a gente tem que fazer com que esse habitat seja tranquilo. Já pensou? Já existe uma disputa natural, aí eu ainda vou lá e piora essa condição desse espaço. Eu vou lá e retiro uma árvore ou torno totalmente inviável os meios de alimentação para uma espécie naquele espaço. Então, ao invés de estar preservando e conservando, eu estou trazendo dificuldade para os seres vivos que estão ali e aí eu posso levá-los a uma extinção. Então, eu não estou colaborando, né? É representar. Quando no nicho, lá em cima, com ou sem, pode ter ou não competição no habitat. No nicho, não. No nicho, vai estar presente a competição. Por quê? Pensa. Vamos pensar num bichinho bem distante. Quem gosta aí de ver os animais plenes da vida. Lá, vamos na África. Vamos viajar. Lá na África, o leão, ele é um bicho noturno. Então, durante o dia, às vezes ele fica lá quietinho, parecendo que está com preguiça, mas está na espreita e olhando e vigiando ao redor. Enquanto isso, tem outros animais que, durante o dia, estão caçando, estão interagindo. Eles estão entre si, fazendo que aconteça toda a interação do ambiente, sem que haja desequilíbrio. Na natureza, gente, nenhum animal tira aquilo que ele não vai usar. O único ser vivo que é capaz de tirar aquilo que ele nem vai usar só pelo prazer de tirar, somos nós. Infelizmente, muitas vezes o homem caça só pelo prazer de caçar. Muitas vezes o homem vai pescar só pelo prazer do pescar. Ele não pensa que muitas vezes ele pode estar causando um desequilíbrio ali. Ele vai lá e tira uma árvore só pelo prazer de vê-la tombando. Então, a gente tem que parar para pensar até que ponto a gente está conseguindo interagir com o nosso meio sem causar danos a ele. E quais são os danos que lá na frente vão nos custar caro? Precisamos pensar nisso tudo. Bom, vamos pensar nesse ecossistema. O ecossistema, então, ele é composto de dois fatores. Bióticos e abióticos. Ele é um conjunto de comunidades que conseguem conviver, conseguem interagir. Determinam como que está aquele espaço ali. fazem com que haja uma interação tranquila, bacana, que sirva um, sirva o outro, sem nenhuma condição de perda para os dois. Nós temos, então, dentro desse sistema ecológico, nós vamos ter um ambiente estável, equilibrado. Nós vamos ter tudo funcionando de uma maneira autossuficiente. A gente traz essa autossuficiência. Então, olha só, ecossistema, ele vai ser, vai trazer toda aquela condição de interação entre os seres vivos daquele hábito, fazendo com que o nicho funcione. E a professora falou assim que nós moramos, nós vivemos dentro da biosfera, que nada mais é do que o conjunto de todos os ecossistemas. Então, são todos os espaços funcionando, né? A gente conseguindo trabalhar, andar, sobreviver dentro de um espaço e trazendo os outros seres vivos para junto da gente, ok? Então, vamos relembrar que o nosso ecossistema, ele é composto por dois fatores, bióticos e abióticos. Que é um conjunto de comunidades, onde há uma interação estável e equilibrada. Então, olha bem, gente, nós precisamos de equilíbrio para sermos funcionais e sobrevivermos neste ecossistema, ok? Bom, agora, para a gente aumentar o nosso conhecimento, para a gente melhorar aquilo tudo que a gente vem aprendendo, a gente pode acessar as nossas bibliografias e ainda acessar as nossas atividades na plataforma SMEDGV. Aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMEDGV. E até a próxima!